Olá, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Vou ensinar uma simpatia hoje para a pessoa ficar pensando em você 24 horas por dia. Não vai conseguir tirar você do pensamento. Você vai pegar um papel, vai escrever o nome da pessoa nesse papel. Estou tampando aqui porque tem o nome da minha cliente. Você vai escrever o nome da pessoa em um papel, você vai pegar uma cabeça de alho amassada, vai colocar em cima do nome, vai fazer um pacotinho, você vai dobrar esse papel. Você vai dobrar esse papel, bem bonitinho, com maior cuidado, mentalizando a pessoa. E você vai falar o seguinte, quero que essa pessoa, você vai falar o nome da pessoa, fique com a cabeça queimando por mim, como queima e como ar de uma cabeça de alho. Aí nisso você vai fazer o quê? Um pacotinho muito bem feito. Entendeu? Mentalizando a pessoa, pensando em você, a pessoa te desejando, a pessoa te querendo. Essa pessoa, gente, não vai conseguir parar de pensar em você. Esse papelzinho aqui, depois que você fizer esse pacote, você vai pegar esse papel, você vai botar ele num jardim. Olha, de 7 a 14 dias essa pessoa vai ficar louca pensando em você e não vai aguentar e vai vir atrás de você. Entendeu? Não esqueça de dar o like, compartilhe essa simpatia. Vou trazer simpatia aqui diárias para vocês. Temos consulta também com o Baralho Cigano. Não esqueça de dar o like, não esqueça de dar o like, não esqueça.